Noob vs Pro vs Hacker, no FIFA 22, no Play 5. Vamos ver o que a gente tem nesse vídeo aqui, já deixa o like e vambora rapaziada. Começando com o CR7 aqui ó. Ok. Ok. Tá zoando aquela batida do Pogba né. Que isso, 3 horas pra bater na bola e simplesmente ele isolou. Olha, mano, a gente tá no noob tá, claramente noobs são bugs do jogo. O que aconteceu aqui velho? Simplesmente ele tirou a bola do Pedro Rodrigo, tava tudo errado a jogada, mas enfim, foi engraçado ali mano, foi bizarro. E preparem-se, porque FIFA 23 está vindo aí e vai ser o melhor FIFA de todos os tempos. O FIFA com menos bugs possíveis. Com a Hypermotion número 2. Não teremos bugs. Cada vez mais real. Só quero ver. O CR7 só que... CR7 não né, o Neymar só tentando dar um cheirinho no derreia. Que isso né velho? Oxi. Isso a gente já viu num vídeo de bug um tempão atrás né, fazia tempo que eu não via isso mano. É mágica, é o FIFA maluco. O nosso querido Fifinha. O juiz marcou uma falta velho. Que doideira velho. Que doideira mano. O que que tá acontecendo? Gente, não dá pra levar esse jogo a sério, na moral mano, é muito bom. É muito bom. É tão ruim que é muito bom velho. O Gris não tá lá tentando ainda. Ele vai ficar tentando pra vida toda né. Ok, mudamos pro Pro. Se liga. Ô louco. Receba. Isso aí é o chute do Luba de Pedreiro mano. Aí são golaços absurdos né. Um gol de letra lá de fora da área e a gente já tá em outro lance. Mentira. O goleiro fingiu que ia pegar e não pegou né. É, beleza né. Tudo combinado essa jogada. Que isso, maluco. Primeiro que ele meteu um recorde de lançamento aqui. Então, peraí mano. Se liga. O goleiro saiu aqui do tiro de meta, tá. Olha o lançamento que o Mendy mandou. E o Lukaku emendou. Eu não tinha visto um gol desse no FIFA ainda, na moral. Vindo do tiro de meta direto na cabeça do jogador e fazendo gol. Que isso. Alaba. Pegou uma. Ó, peraí. Peraí. Qual foi a diferença nessa jogada aqui? Não peguei. Vamos ver de novo aqui turma. Vamos ver de novo aqui rapaziada. Tá. Beleza. Alaba driblou. Driblou, levou, bateu, sobrou pra ele. Ok. Entendi não. Ninguém entendeu aqui de tão pró que foi. E agora a gente vai pro hacker, né. Instinto superior do FIFA, mano. Pra começar, olha lá os jogadores atrás do... O goleiro pegou essa bola, mano. Que doideira. O cara tava... A um metro. Que isso. Eu falei, esse jogo... Esse jogo, Donnie, pelo amor de Deus. Faz mais. Cara, tem que ter. Eu cheguei num ponto que eu acho que tem que ter isso. Porque é da hora também. Obrigado. Aí, ó. Benzema. Soltou o pé. Golaço. O Alisson lá no meio campo. Da onde que surgiu aquele jogador, velho? Ô, louco. Ô, louco. Mano, na moral, que vídeo maravilhoso, tá. Sabe o que é o melhor, rapaziada? Não acabou. Temos mais um pra reagir. Vamos ver aqui. E agora a gente começa... É o mesmo vídeo, tá. Noob vs Pro vs Hacker. Começa com Mini Messi. Mini Messi. Ih, rapaz. Isso aqui é o multiverso da loucura. O que que tá acontecendo? O Neymar e o Cristiano Ronaldo gigante. Ok, ok, ok. Ok, muito bom, muito bom. Ok, ok. Vamos lá. Começando, então, realmente com Mini Messi, né. Era só apresentação aquilo ali. É o Noob. Mano, eu queria... Eu tenho que achar esse mod pra jogar com os Mini jogadores. Vocês viram o tamanhinho da bola pro Messi? Mano, olha aqui comigo. Mano, a bola é simplesmente maior que a barriga e a cabeça do Messi juntos, praticamente. Aqui, ó. Do peito pra cima, vai. Olha a cabecinha do Messi. Olha a bola do Messi. Enfim, vamos. Ficou bom, ficou bom esse mod aí. Tá. Oxi. O cara cai... Falta de habilidade. Tá tudo certo, pô. Falta de habilidade e no mínimo amarelinho, né. Tem lance ainda que merece até o vermelho de tão ruim que o cara é. Tá tudo certo. Isso aqui é o FIFA sendo real demais. Tem nada... Pulou. Só pulou ali de boas. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Sumiu o gol, sumiu tudo depois. Voltou os caras... Ok. Desconsidere. Toma. Pulou de perna aberta. Deu uma tesoura no ar, no jogador, mano. Que isso? E se fosse no Brasil, o juiz não ia marcar falta. O VAR não ia chamar o juiz, tá? Porque, mano, a arbitragem brasileira tá ridícula. Ah, isso aí eu já vi. Salah simplesmente... Uma estátua parada ali, mano. Ninguém entendeu nada. Chegamos no Neymar do multiverso da loucura, né? O Neymar que tava... Sei lá. Aí, ó. Toma. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí. O cara meteu até o Neymar na facecam aqui, ó. Roberto Carlos totalmente de lado, hein? Agora é o pró, tá? Já mudou. Esqueci de falar pra vocês. Cibolaço. Não, meteu uma curva ali. Bizarra. Toma. Golaço, mano. A bola foi num ângulo. Só lance pro. Ih, o gol que o Pelé não fez. Peraí, mas deixa eu só te ver um negócio aqui da onde o cara pegou mais ou menos, mano. Mano, ele pegou literalmente do meio campo. Olha aí. Cara, tipo... Tá centímetros de diferença, tá? Centímetros, tá? E o goleiro todo torto. O golaço. Olha o Messi. Não é o mini Messi, mas é o Messi. Deu aquela giradinha de Fifa e toma. Olou. Pegou de escorpião, rapaziada. Esse pró aqui tá bem, tá bem. Chegamos no hacker? Chegamos no hacker. Eita. Eita. No outro vídeo que a gente viu, o goleiro tinha salvo, mas depois entregou o gol. Esse aqui não deu pra salvar ali um chute direto. Mano, dentro da pequena área praticamente. Foi dentro da pequena área mesmo, mano? O chute do Messi? Quase. Quase na pequena área, mano. Se liga. Tinha muito jogador na barreira, o goleiro ali, mas, mano... Isso aqui nunca aconteceu comigo, mano. Eu queria que acontecesse. É na moral, eu queria muito que acontecesse comigo. Ih! O robozão gigante. Tô louco. Isso que ele bateu de levinho, né? Se ele bate forte... Ih, vamos sumir. Começou de novo. O cara que usou toda a sua habilidade, né? Ele teletransportou os caras e fez o gol, mano. O FIFA tá muito... Tá muito à frente. É muito real. Tá vendo? Os caras já estão botando super poder. Inclusive, vai ter parceria da Marvel com o FIFA. No próximo FIFA. Tá? Cartinhas da Marvel. E aí já tá inserindo aqui no jogo os poderes especiais. Cês tão vendo. Cês são testemunha comigo, mano. Tá? Deixa o like. Se inscreve no canal. Hoje temos mais vídeo aqui no FuteMem, hein? Não percam nada. Fui.